E aí galera, aí eu quero antes de começar o vídeo aí galera, eu quero que você passe aí no canal do Nigga Games Se inscreve lá, dá uma força lá pra ele aí, ativa a notificação O cara tá começando agora aí, meu parceiro aí galera Se inscreve lá no canal dele lá, que o cara é firmeza aí Já tem uns 4 vídeos, 1, 2, 3, 4 vídeos aí galera O cara tá começando agora, vai lá, passa no canal dele lá, dá uma força aí de lá Compartilha aí galera E vou deixar o link dele na descrição aí Então vamos lá pro vídeo, roda a vieta E aí rapaziada, mais um vídeo pro canal e eu estou trazendo um burnout aí galera De algum dia pra fazer o drivet aí, vocês podem tá vendo o meu carrinho que eu fiz aí Sem... sem noção Vamos ir aqui na loja Aqui tem várias rodas aí, você pode tá comprando, escolhendo aí E aqui tem como um motor melhorar um motor, liberar um motor aí, melhores Comprar carro aí galera Pintar seu carro aí, ó, vocês podem ver Vai de acordo com você Aqui ó, tem dirigir aqui galera Tem aqui ó, direção nível Mas vamos aqui, test drive aqui, fazer um drivet bolado Então vamos aqui Dirigir aqui galera E vamos Se encontrarmos lá no ojo Aí galera, começou aqui, dá um continue Aqui, aqui acelera, aqui freia, aqui dá cabelinho de pau Aqui... aqui... aqui vira Aqui é... free... free de... free de mão Aqui dá cabelinho de pau, aqui eu acho que também dá cabelinho de pau Aqui freia Não, aqui vai pra trás Eita merda Tô fazendo merda já Então vambora fazer um drivet aqui bolado E... Cavalinho de pau E... que que é isso? Vamos que vamos Que que é isso? Ó galera, tá vendo aqui ó, o... a mãozinha que é azul aqui galera Dali é o público Você não pode bater não Se você bater, abaixa essa linha Você tem que fazer drivet Sem bater Ó Cavalinho de pau Eita Quase bati Ó, vou... vou soltar um mitro agora Ah merda Putei pro lado errado Pra devagarzinho Eita Cê é louco, cachorro Vamos dar aqui a volta à lua Vamos voltar à lua E... que que é isso que é o cavalinho de pau? Vamos dar um bora Que que é isso? Devagarinho agora Ó Bati Vamos acabar com as rodas O pneu Vamos estourar o pneu Estourar o pneu Vai tá canais Ó, vou estourar Olha lá, a galera gostou Galera, ó Vou dar uma parada aqui Então foi isso aí Então foi isso aí galera O vídeo de hoje aí galera Se gostou do vídeo Deixa aquele like aí Se não foi... se for novo no canal aí Se inscreva no canal aí Ative a notificação Pra não tá perdendo os próximos vídeos aí E... compartilhar com seus amigos É nóis E... e vai tá o link dele na descrição aí galera O link do jogo vai tá aí na descrição Falou Então é isso aí o vídeo de hoje Falou Fui, tamo junto